Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 115, versos 12 e 13. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. É provável que esse Salmo tenha sido usado na consagração do segundo templo em Jerusalém. Isso está lá no livro de Esdras, capítulo 6, verso 16. É um Salmo maravilhoso, porque ele não apenas nos diz onde Deus está, como também nos diz que tipo de Deus Ele é. Veja, nos versos 1 a 8, lemos que Deus está vivo e que Ele é soberano. E o verso 3 nos diz que Ele está no céu e tudo faz como lhe agrada. E nos versos 9 a 15, lemos que Deus é abençoador. E o mais lindo é que o salmista nos diz que Deus abençoa pequenos e grandes. Isso quer dizer que Deus não tem preferidos. Ele apenas tem pessoas que o temem mais do que outras. Esse Salmo nos leva a considerar algo que, em nosso dia a dia, nem sempre paramos para pensar. O que seria a nossa vida sem a bênção de Deus? Ou até mesmo, qual a importância da bênção de Deus em nossa vida? O sentido básico do verbo usado na Bíblia para abençoar, barak no hebraico e eologia no grego, é de prosperidade e bondade, envolvendo a adoração a Deus, recebendo dEle favores e benfeitorias. Está também relacionado à ideia de falar bem, de louvar, de exaltar, em forma de gratidão a Deus pelas misericórdias que foram recebidas. É por isso que é muito importante buscarmos a bênção de Deus para a nossa vida espiritual, material, emocional, profissional, sentimental. E essa bênção sem medida, Deus concede àqueles que a buscam com humildade, sinceridade e com um sentimento de dependência total de Deus. No Salmo 24, versos 3 a 5, Davi escreve algo extraordinário sobre a bênção de Deus. Ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele responde a pergunta dizendo, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente? E completando o pensamento ele diz, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Isso quer dizer que Deus não faz acepção de pessoas para ele abençoar. Ele abençoa pequenos e grandes, desde que esses estejam buscando a bênção que necessitam, com pureza de coração, com mãos limpas e com um sentimento de total dependência de Deus. Me permitam mencionar alguns pensamentos de Ellen White que encontramos no livro devocional Cuidado de Deus. Na página 104 ela escreve, E na página 105 ela escreve, Eu não sei qual é a bênção que você precisa receber hoje, mas uma coisa eu sei, Deus é abençoador e como lemos no início, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Então, se você quer a bênção do Senhor para esse dia, feche os olhos e olhe comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado porque Tu és um Deus abençoador. Obrigado porque o Senhor abençoa pequenos e grandes, ricos e pobres. Obrigado porque o Senhor abençoa, independente da etnia que temos ou do lugar em que vivemos. Obrigado porque Tu és um Deus que nos oferece a cada dia benefícios, bênçãos, cuidados materiais, espirituais, profissionais, financeiros. Eu não sei, Pai, como seria a nossa vida sem a Tua bênção. Por isso nós queremos, como Davi nos diz, queremos um coração puro, queremos mãos limpas, para que ao nos aproximarmos do Senhor, possamos receber a bênção que o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Então, ajuda-nos. Eu não sei exatamente qual é a maior necessidade de quem está nesse momento orando comigo. Qual é a bênção que essa pessoa precisa? Pai querido, olhe para a sinceridade dessa súplica, olhe para a humildade dos Teus filhos, olhe para a dependência de cada um deles. e pela Tua bênção, Pai, por favor, eu te peço, supra todas as necessidades deles. Que esse dia seja um dia abençoado, que esse dia seja um dia em que a gente sinta a Tua mão nos dirigindo e a Tua bênção nos alcançando. Toma-nos, portanto, Pai, em Tuas poderosas mãos. É o que nós oramos no precioso e sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Como é bom a gente entender o que realmente significa a bênção de Deus. E como é impossível vivermos felizes e realizados sem a bênção de Deus em nossa vida. Então, se você foi abençoado hoje, compartilhe essas bênçãos. Multiplique essa bênção na vida de outras pessoas. Envie esse vídeo. E não esqueça de orar por esses pedidos que já estão aqui. E também deixar os seus para que a gente possa orar por você. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia de vitórias. E nos encontraremos com a bênção de Deus em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.